Quando tiver triste, faça isso. No caderno, desenhe nuvens e escreva dentro delas tudo o que você está sentindo. Escreva sem medo de alguém ler. Pois, depois de escrever, comece a riscar as nuvens, deixando elas bem preenchidas. Também risque a folha para representar a chuva. A nuvem estava bem carregada, né? Então ela choveu. Faça um furo no meio da folha com a ponta do lápis. E depois rasgue assim abrindo esse furo. Na página seguinte, vamos desenhar um arco-íris, algo bem colorido. Pois, depois de uma chuva, de uma tempesta, vem o sol com o arco-íris, né? Então, esse segundo passo do exercício é para te deixar feliz. Por isso, vamos escrever vários motivos de felicidade por todo o arco-íris. Em seguida, decore a página com muitos corações coloridos. Atividades de escrita para colocar para fora os sentimentos é algo muito bom de se fazer. É como um desabafo no papel, te acompanhando.